Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile, mano Já peço pra você estralar o like, certo? Se inscreve no canal aí, mano Ativa o sininho das notificações, certo? Pra não perder nenhum vídeo E não a live que eu vou começar a trazer E, mano, uma 10k, compartilha o canal, sério Vamos voltar com o alcance do canal aí, quanto caso de vídeo de todos vocês Se cada um compartilhar pra uma pessoa, mano Já é, tipo, muito, tá ligado? Já é muito Já ajuda muito o canal aqui Então, mano, estrala o like aí também, certo? Custa nada, mano, só apertar aí no joinha E comenta aí embaixo se vocês acharam do vídeo, quem vocês tiraram nessa box E, mano, nós vai estar testando uns bugs aqui, certo? Então, mano, vamos que vamos, velho Então, mano, vamos lá, né, velho? Vamos lá Vamos lá, então Começar aqui contando sete bolas pretas, né, mano? Vamos lá, já passou duas ali, né? Vamos aí Grudado no vale Três Vamos lá, mano, vamos lá Quatro, cinco Seis Sete Vamos ver quem que vem Vamos ver, vamos ver Caramba Bola ouro, velho Bom, vamos lá mais uma vez, né, mano? Vamos lá Nossa, mano, gastei o GP Caramba Aí ferra, né? Mano, vamos lá, né, mano? É Tentar nosso método aqui, né? Você tá ligado aquele método que nunca falha? Vamos ver se vai dar certo aqui, né, mano? Então, vamos lá Esperar um pouquinho Demorou passar a bola preta, mano? A gente clica Vamos lá Vamos lá Caramba Vai demorar não, velho? Vai demorar não? Puxa Vamos lá, mano A próxima, hein? Cliquei Vamos ver quem que vem Bugou Bugou, mano Falei, velho Eu falei Não falha, mano Não falha Diferente da minha voz, né? Vamos ver quem que tá vindo aí Pianite, mano Mano, não falha, velho Não falha Então, vamos lá, mano Vamos lá Agora sim, a gastou as moedas certinho aqui, né? Porque a gente tá formando um GPzão, né, mano? Passou 3, 4 Vamos lá 5 6 Vamos lá Nossa, mano Cliquei errado Mas bugou, mano Bugou Era pra clicar na próxima É Tipo Que tava sozinha, tá ligado? Vai dar 7 bolas pretas e bugou, viado Mano Mano, tô falando tudo errado aqui, né, mano? Douglas Costa, mano Boa, velho Boa Mano, estraia o like, velho Bugou duas vezes aí em seguida já Estraia o like, doidão Estraia o like, velho Então, mano Vamos lá, né? Vamos lá Mais uma vez aí Vamos ver quem que nós arrumamos aí, né, doidão? Mano, eu nem sei o que eu faço aqui agora Só vai, mano Vamos, vamos aí, mano Vamos aí Vamos aí Vamos ver o que vai dar isso aí Cliquei Vamos ver o que vem Do lado Bugabuga 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 Não bugou, mano Vai fazer o que, né? Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, certo? E, mano Compartilha, velho Na moral Compartilha com qualquer amigo aí Que joga pés, tá ligado? Só uma vezinha, mano Compartilha só com um amigo Compartilha algum grupo aí Vamos ajudar o canal Voltar com as visualizações aí Também tá trazendo uns vídeos insano pra vocês, mano Tô juntando GPI, velho Pra trazer uns vídeos muito insano, saca? Muito insano mesmo Então, mano Eu só vou postar se o canal começar a voltar aí Com o feedback da hora, né? No caso é a visualização dos vídeos E os likes também Então, estraga o like aí Que ajuda na divulgação do vídeo E o canal voltando com as visualizações da hora aí, mano Eu vou estar postando um vídeo muito insano pra vocês Vou estar zerando box Em vídeo e em live, mano Tá ligado? Eu vou trazer live Tipo, zerando a box Tirando, sei lá Os 300 jogadores Se for necessário, saca? Então, mano Vai ser insano Certo? Então, rapaziada Esse foi o vídeo E... Até o próximo, né, mano? Até o próximo vídeo E... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!